Música Cidade de Nova Almutum, vamos entrevistar mais uma personalidade, fazer parte do projeto Devino Garbim, proprietário da PV Cerca, Gabim, empresa está há 5 anos no município E fez um trabalho de altíssimo nível Devino, primeiramente é uma satisfação entrevistar alguém que fez muito para a cidade de Nova Almutum Qual o motivo de vir para o Mato Grosso 5 anos atrás? Eu achei que o município estava em desenvolvimento, daí vim tentar progredir em Nova Almutum Melhor o município novo e tem futuro para uma empresa estar lá em Nova Almutum Então você acha que valeu a pena esse empreendedorismo? Minha parte valeu a pena, gostei muito Música Saiu uma inovação que veio do sul, veio para a novidade do Mato Grosso, que eu vim para cá E é um material que é PVC, investido em concreto e ferro A durabilidade dele é para mais de 50 anos E é um negócio que não precisa manutenção, não precisa pintura, essas coisas Música Ele vem, no caso do material, vem os tubos de 6 metros, eu meço o tamanho, pega, fura, monta Tem as ponteiras, acabamento, tudo para colocar, né? Ou instala no lugar Então hoje você faz portão, grades Portão, grade, corimão, sacada, lixeira, essas coisas dá para fazer Música Ah, para nós foi uma notícia boa, né? Porque sair a sede aqui em Cuiabá, fica perto aqui Talvez dá a oportunidade de assistir as jogadas também, né? Estruturar a empresa, agora estou com metalúrgica também Metalúrgica, ferro, um negócio de ferro E inovar, quanto mais poder fazer, melhor, né? Para o município Música Eu agradeço aos clientes todos que me ajudaram até agora Que precisam do meu trabalho, que me procuram Entram em contato, chegam na propriedade, fazem orçamento, fazem um compromisso E que desejam um 2013 a todos Maravilhoso Maravilhoso Com muito dinheiro para me ajudar também, mas Bom, entrevistei aqui meu amigo Divino Garbim Proprietário da PVC, que é a Garbim Uma empresa aí hoje que está há 5 anos no mercado Ele está há 5 anos, chegou e montou esse empreendimento Na realidade, o PVC é um novo produto que está se instalando É uma franquia do sul Onde o Garbim trouxe para Mato Grosso E trazendo esse produto de altíssimo nível Onde, no decorrer da matéria Para os clientes dele Vai estar vendo Nós vamos estar filmando aí Alguns portões Como que funciona Em volta de piscina Aquela coisa toda Sem dúvida não, foi um prazer Entrevistar você E você é a gente que faz Muito obrigado Obrigado, Gabriel Eu agradeço a visita de vocês também E sucesso para vocês E você é a gente que faz E você é a gente que faz